Bota a pressão menino, roga pra cima que é sucesso, esse é o Claudinho Gravação Tem que gravar mais grato, vindo né, tá estourado Bota a pressão menino, essa é nossa Ó, ele veio de uma cidade com sotaque diferente, falando ta-ta-ta, conquistando muita gente Ele veio de uma cidade com sotaque diferente, falando ta-ta-ta, conquistando muita gente Olha, ele chegou, chegou, vai estourar, agora tá gritando, bota o teclado pra fumar Agora que ele chegou, chegou, vai estourar, agora tá gritando, bota o teclado pra fumar Ta-ta-ta-ta, tá levantando poeira, a machara da grita, tu é louco, cachoeira Ta-ta-ta-ta, tá levantando poeira, a mulher da grita, tu é louco, cachoeira Ta-ta-ta-ta-ta, tá levantando poeira, a mulher da grita, tu é louco, cachoeira Ta-ta-ta-ta, tá levantando poeira, a machara da grita, tu é louco, cachoeira Ta-ta-ta-ta-ta, tu é louco, cachoeira Esse é o meu destino izado, opera o pisadinho, bota a pressão menino, joga pra cima que é sucesso Vá, vá, equipe gravando a Jucar, Claudinho, gravação de Brito Neto Esse aqui vai pra Jusco Magazine, o WhatsApp O Ronaldo é rico, o Roberto é rico, o Isaac é quem é rico O rapazinho é rico, o rapaz é quem é rico, o palhinho é rico Ele vota no Instagram, que todo mundo é rico O Ronaldo é rico, o Rogério é rico, o Ricardo é rico O Bahia é rico, o Ronaldo é rico, o Roberto é rico Ele vota no Instagram, que todo mundo é rico E o Ronaldo é rico, o palhinho é rico O Roberto é rico, o palhinho é rico E o Roberto é rico, a Tia Guilherdeira não fica com aiva não Foi só o comentário que estourou no Instagram E a Tia Guilherdeira não fica com aiva não Foi só o comentário que estourou no Instagram O Ronaldo é rico, o Roberto é rico O Isaac é quem é rico, o palhinho é rico O Ronaldo é rico, o Roberto é rico E a Tia Guilherdeira não fica com aiva não Eita menino, equipe gravador do prato Tá estourado, joga pra cima, desce o céu E bora o Isaac é rico Bora Natália, infandesou Esse infandesou eu vou dizer Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva, viva minha menina Viva mais, viva minha menina Viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva mais Vandes, são confecções, estamos juntos Olá, XA Ela só quer, só pensa e beijar Ela só quer, só pensa e beijar Ela quer barriar, ela é independente E a vida livremente Ela só quer, só pensa e beijar Ela só quer, só pensa e beijar Ela quer barriar, ela é independente E a vida livremente Ela não resistiu, só grave o paredão O que é mais domina a situação Ela desce até o chão Ela pede juízo, mas corta na mão Ela não resistiu, sangrave e o maredão O que é mais domina a situação Ela desce até o chão Ela pede juízo, mas corta na mão Beba mais, beba devagar, menina me Beba mais, beba devagar, menina me Beba mais, beba devagar, menina me Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só precisa beijar Ela só quer, só precisa beijar Ela quer barriar, ela é independente E a vida livremente Ela só quer, só precisa beijar Ela só quer, só precisa beijar Ela quer barriar, ela é independente E a vida livremente Ela não recebe o sogra que o paredão O que é mais a minha situação Ela dança de hoje Ela pede o juízo, mas com a peramã Ela não recebe o sogra que o paredão O que é mais a minha situação Ela dança até o chão Ela pede o juízo, mas com a peramã Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Não é sério Edivan e Alizete Medeça Convecções Anderson Da turma Alfonso Mourão Música 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 Balança o bumbum, balança o bumbum, sapadeza leve o doce, balança, balança, sapadeza leve o doce, aleluia, o doce, e russa, sapadeza leve o quadro, bote a mão na cabeça e desce até embaixo, baixo, bote a mão na cabeça e desce até embaixo, baixo. baixo, baixo, bote a mão na cabeça e desce até embaixo, baixo, bote a mão na cabeça e desce até embaixo, baixo, baixa, bora Roberto, pisadinha. Eu vou comprar um pedido, pedido de sapadeza Do papo do forró, coloca na minha mesa Sapadeza, leve o doce, balança o doce Sapadeza, leve o doce, balança o doce Sapadeza, leve o doce, sapadeza, leve o doce Bote a mão na cabeça e dança até embaixo, baixo Bote a mão na cabeça e dança até embaixo Bote a mão na cabeça e dança até embaixo, baixo Bote a mão na cabeça Vidas, Vidas, Vidas também vai jogar Bote a mão na cabeça Ei, seu Brasil, respeita nós, nós chegamos com força Meus padrôs zinados, Vitoriana, Ruanan Babi Sun, Gabriela, Edilson e Ana do Depósito Meus padrôs zinados, Vitoriana, Ruanan Oficial, Ei, Dizimino Vamos fazer sucesso, vamos agilizar O meu pão das raças e sua cor A mesa de jantar agora é só um pó Traquei um quadro de casal, seu tumor é de só Tão só, até no cachorro parou de brincar Parece que o tempo nunca é mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, eu aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Se você sumir eu te ajudo Eu volto no tempo, só mais um deles Que volta no ser e não venha a ideia Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Se você sumir eu te ajudo Eu volto no tempo, só mais um deles Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Parece que o tempo nunca é mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, eu aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Se você sumir eu te ajudo Eu volto no tempo, só mais um deles Que volta no ser e não venha a ideia Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Se você sumir eu te ajudo Eu volto no tempo, só mais um deles Eu volto no ser e não venha a ideia Eu vou te amar por mais duas minhas vidas Eu vou te amar por mais duas minhas vidas O mundo é uma roda de ame, me paga maldade com insolidão Agora você vai se acendendo e implorando o mundo Só que não, só que não Me despega-me, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Me despega-me, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Me despega-me, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Me despega-me, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Claudinho, gravações gravando Quem quiser levar o ônibus do exato Pra qualquer lugar, fora com Claudinho, gravações Tinha tira muito, mas rouava o principal Você me perdeu e agora tá vazando mal Eu te valorizei, eu me dei tudo pra você Mas você se achava a Coca-Cola do exato Agora tá humilde, perendo o meu perdão O mundo é uma roda de ame, me despega-me Que coisa maldade? Agora você vai se acendendo e implorando o meu perdão Só que não, só que não Só que não, só que não Vira os velhama, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Vira os velhama, me despega-me Vai pagar tudo que você me fez Malabra verde, é inocente Se envolver com a gente, salvador de todo dia Malabra verde, pesca a grafia alente Envolver com a tropa, começou a ser dozinho Malabra verde, pesca a grafia alente Pesca a grafia alineada, dá-se bem por aí A sapata, na hora de levar a salão A menina bateu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Ei meu parceiro, você Esse é o cara estourar Malabra verde, já no mundo acente Se envolver com a gente, salvador de todo dia Malabra verde, pesca a grafia alente Envolver com a tropa, começou a ser dozinho Malabra verde, se amanhã ligando Malabra verde, pesca a grafia alente Pesca a grafia alente A menina bateu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Malabra verde, pesca a grafia alente Malabra verde, pesca a grafia alente Morriba com a tropa, começou a ser dozinho Malabra verde, pesca a grafia alente E amanhã ligando Dá-se bem por aí Dá-se bem por aí Na hora que levava a deira A menina meter o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Dá-se bem por aí Mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí O fim de semana chegou, aí eu aqui de novo Tomando um Red Lake, com um atalho de coco, com uísque Red Bull, a cerveja gelador Já fechei na patina, vou levar a mulherada, vamos comprar minha bebida pra gente se divertir Já preparei o meu cavalo, pra coelha subir, vamos derrubar boi, até cair no chão Hoje a parra na patina, só vai dar é mulherão, já liguei o paredão, já liguei o paredão As novinhas tão dançando, rebolando até o chão, já liguei o paredão, já liguei o paredão Hoje a parra na patina, só vai dar é mulherão, já liguei o paredão, já liguei o paredão As novinhas tão dançando, rebolando até o chão, já liguei o paredão, já liguei o paredão Mas a parra na patina, só vai dar é mulherão Aperta-se a vaqueira, vá, 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 equipe grava nós do prato, caldinho grava a santa, aí está Esse é o João do Paredão, bota a pressão, ô meu raqueiro O fim de semana chegou, ó eu aqui de novo, tomando ré de leite, com uma barra de coco Com whisky, ré de burro, da cerveja gelador, já fechei na patina, vou levar a mulherada Já gostei minha bebida pra gente de ver, já preparei o meu cavalo Pra poeira subir, na mão da rua, vou até cair no chão Hoje a parra na patina, só vai dar é mulherão, já liguei o paredão, já liguei o paredão As novinha tá dançando, revoluindo até o chão, já liguei o paredão, já liguei o paredão Hoje a fecha na platina, só vai dar é mulherão Hoje a fecha na platina, só vai dar é mulherão Aperta-se a zaqueira, esse é o zaque estourado Equipe grava nós do prato, caldinho grava as suas Esse é o João do Paredão, Rogério tá estourado Essa daqui rapazada, o cara é mais raparigueto de barra Bota a pressão menina Esse é o Gil do Magazine, bota a pressão Gil Olha que eu só vivo na farra, essa autodidão Olha que eu saio com a minha bregueta e com as amigas dela Ela foi comprar o whisky, eu entreguei o meu cartão Ela deixou o celular, logo veio a ligação Pensei em atender, mas ninguém na minha era o do do meu pai Essa bicha é uma galinha Olha eu pensei em atender, mas ninguém na minha era o do do meu pai Essa bicha é uma galinha Eu, eu, a confusão foi o caralho Subi que tô pegando a rapariga do meu pai Eu, eu, a confusão foi o caralho Eu, eu, a confusão foi o caralho Subi que tô pegando a rapariga do meu pai Eita, esse é Ronaldo estilizado Qualquer um pisadinho, bota a peça, menino Joga pra cima, que é sucesso A peça, tia, vaqueiro Se embora, pai, é lindo Esse é o passe-traum, tá ajudado Olha que essa cama é preguete Com as amigas dela, ela foi comprar o VTV e o Viva Ela deixou o celular, logo veio a ligação Pensei em atender, mas fiquei na minha Era um do meu pai, essa bicha é uma galinha Pensei em atender, mas fiquei na minha Era um do meu pai, essa bicha é uma galinha Eu, eu, a confusão foi de um caralho Descobri que tô pegando a rapariga do meu pai Eu, eu, a confusão foi de um caralho Descobri que tô pegando a... Eu, eu, a confusão foi de um caralho Descobri que tô pegando a rapariga do meu pai Eu, eu, a confusão foi de um caralho Descobri que tô pegando a rapariga do meu pai Ei, tarinho Joga pra cima, que é sucesso Esse é o Ronaldo Estrejado Recife, trabalhando pra Caldinho, vai embora Você vai explorar Vai, vai central Eita, banda Vamos voltar pra descer, meu patrão Como era bom naquele tempo que eu vivia na barra com carro cheio de rapariga Bebendo um cachaça no meio da putaria Até de madrugada, dia, noite, noite, dia, ela nem desconfiava Como era bom naquele tempo que eu vivia na barra com carro cheio de rapariga Bebendo um cachaça no meio da putaria Até de madrugada, dia, noite, noite, dia, ela nem desconfiava Agora tá diferente Ontem quando escapar, se eu der a fugidinha, ela vai desconfiava Eu faço, cheguei agora e eu já tô no celular e ela sabe o que eu dou Se liga o wi-fi, dona A minha vida mudou E tá no estresse Porque eu comprei o celular com GPS Tô tendo rasteado Agora eu só ando na linha Como eu quero rodar O celular da Lander A minha vida mudou E tá no estresse Porque eu comprei o celular com GPS Tô tendo rasteado Agora eu só ando na linha Como eu quero rodar O celular da Lander E tá no estresse E tá no estresse Ronaldo estilizado Como eu quero pisar Bota a frente Sobri Vão! Na barra de carro cheio de rapariga Bebendo um cachaça no meio da putaria Até de madrugada, dia, noite, noite, dia, ela nem desconfiava Como era bom naquele tempo que eu envia Na barra de carro cheio de rapariga Bebendo um cachaça no meio da putaria Até de madrugada, dia, noite, noite, dia, ela nem desconfiava Agora tá diferente Não tem como escapar Se eu der a fugidinha Ela vai desconfiar Eu faço Cheguei agora E eu já tô no celular E ela sabe onde eu tô Assim não dá pra farra A minha vida mudou E tá no estresse Porque eu comprei um celular com GPS Tô tendo roteado Agora eu só ando na linha Como eu quero voltar O celular da lanterninha A minha vida mudou E tá no estresse Porque eu comprei um celular com GPS Tô tendo roteado Agora eu só ando na linha Como eu quero voltar O celular da lanterninha Eita menino Esse é o Javi Estourado Mais bonito do que Luz E esse é o Ronaldo Estilizado Voltar pra cima Tô tendo roteado No verão pisadinha Eita menino Esse é o Padre Roberto Chega no rio Padre Amarosa Bora Luzinha Esse nunca tá estourado Chega minha paixão Pra deixar ela conhecer O interior da minha marosa Eu vi a marca dela Do sol debaixo do chope Foi no estacionamento Que eu peguei ela de jeito Tirei a roupa dela Botei ela pra descer Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Que eu vou pro raridão Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Que eu vou pro raridão O meu carro não tem comer Mas tudo isso é isso Não tira a roupa Sobe em cima Já tô de picha a pintura Desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Que eu vou pro raridão Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Eu vou pro raridão Eita menina equipe grava no sucesso Valdinho gravação tá estourado Esse é o Ronaldo estilizado Valtero pisado Foca pra cima que é sucesso Foca, foca Deixa ela conhecer o interior e olha minha marota Eu vi a marca dela do sol debaixo do chó Foi de satanamento que eu peguei ela de jeito Tirei a roupa dela, botei ela pra dentro Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Que eu vou pro raridão Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce, desce Eu vou pro raridão O cabelo tem que comer Mas por dentro é escuro Tirei a roupa só de cima Já tô de picada escura Desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce Que eu vou pro raridão Eu disse desce, desce Já te faz gostoso Eu disse desce, desce Eu vou pro raridão Eita menina Esse é pra derrubar os paredões Bora João Esse é o João do Paredão Pra estourar Esse é o João do Estilizado Roberto Pisadinha Bota a pressão menino Joga pra cima que é sucesso Vamos Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo Que vocês vão adorar Que é a dança do moído E também da peneirinha E o cabra pra ser bom Tem que mexer algum dia E a mulher pra ser gostosa Tem que quebrar na cadeira E fazer melhor ainda Tem que ralar na peneira É 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 na peneira Quando o paredão tá estourado A caminha, galera E agora eu vou mostrar Vou fazer o novo estilo E o Roberto vai adorar E é a dança do moído E também da peneirinha E o cabra pra ser bom Tem que mexer a boninha E a mulher pra ser gostosa Tem que quebrar nas cadeiras E fazer melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É peneirando no moído, é no moído Eita, dana É na peneira, é na peneira, é na peneira É peneirando no moído, é no moído É na peneira, é na peneira, é na peneira É peneirando no moído, é no moído É na peneira, é na peneira, é na peneira O veneno é tanto bonito, com o Roberto balançar Esse é o Ronaldo pisado, Roberto pisado Bota a pressão menino, joga pra cima que é sincero João do parede tá estourado Ele que fica gravando a ordem de graça Claudinho gravações, tá estourado O meu carro ensaiou pra curtir Olho na praça e ligo o som A mulherada começa a aplaudir Fim de semana é só cachaça Pega o meu carro, ensaiou pra curtir Ligo na praça, eu ligo o som A mulherada começa a aplaudir O som do meu carro, o pancadão é bom A gatinha chega e ligo o som Eu tô de boa, não tô nem aí Eu ligo o placadão, pra caldinha e sagude É pancadão, é pancadão, é pancadão, é pancadão A mulherada vem em caixa e desce até no chão É pancadão, é pancadão, é pancadão A mulherada chega em caixa e desce até no chão É pancadão, é pancadão, é pancadão A mulherada vem em caixa e desce até no chão Esse é o nosso estilizado Roberto pisadinha, roga pra cima que é sucesso É que me grava, nós do prato, então de pra você tá estourado Bora junto, paredão Fim de semana é só cachaça, pego meu carro e saio pra curtir Chego na praça, eu ligo o som, a mulherada começa a aplaudir Fim de semana é só cachaça, pego meu carro e saio pra curtir Chego na praça, eu ligo o som, a mulherada começa a aplaudir Som do meu carro, pancadão é bom A gatinha chega e ligo o som, eu tô de boa, não tô nem aí Eu ligo o pancadão pra galera sacudir É pancadão, é pancadão, é pancadão, é pancadão A mulherada vem em caixa, que desce até no chão É pancadão, é pancadão, é pancadão A lourinha quer dançar, a morena sacudir Com o Ronaldo estilizado, todo mundo quer curtir A lourinha quer dançar, a morena sacudir Com o Roberto pisadinha, vem comigo É pancadão, é pancadão, é pancadão Uma mulherada vem em caixa e desce até no chão E desce até no chão Aperta-se ao vaqueiro Esse é pra fazer sucesso nos paredão Eita menina, esse é o Ronald Pizarro, Romero Pizarro Boca pra cima que é sucesso Equipe Dragulão do Trato, Claudinho Provações do Alto Eita menina, joga pra cima que é sucesso Esse é o Ronald Pizarro, Romero Pizarro Olha, peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Parei lá no boteco, botei tudo que ele tinha Só passou meia hora, tava sem eu de gatinha Me pedi, não vou botar, não sei ver o que lá Olha, peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Parei lá em tanto eu botei tudo que ele tinha Só passou meia hora, tá gostei Ele pedi, não vou botar, não sei ver o que lá Olha que eu boto, eu boto, eu boto aí gostosinha Eu boto, eu boto, eu boto no plantão Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Olha o Juízo, tá dançado no paredão Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto no bichão Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha O cd de Pizarro vai estourar teu paredão João, ei! Boca pra cima que é sucesso Esse é o Ronald Pizarro, Romero Pizarro Olha, peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Parei lá em casa, botei tudo que ele tinha Não passou meia hora, tava cheio de laguinha Me pedi, não vou botar o seu vestido Olha, peguei meu paredão, botei Parei lá no boteco, botei tudo que ele tinha Não passou meia hora, tava cheio de laguinha Me pedi, não vou botar o seu vestido Olha que eu voto, eu voto, eu voto é gostarinha Eu voto, eu voto, eu voto é num bichão Eu voto, eu voto, eu voto gostarinha O CD de pisadinho vai estourar teu paredão Esse é o Ronaldo Estritado, saudade de Cisabinha, equipe Gravalho de Grato, equipe Caixa Caixa, tá aí? Esse é o Pessoa O macaco não toma leite, gato não come banana Mas tem um negocinho, a mulherada ama o macaco Não toma leite, gato não come banana Mas tem um negocinho, a mulherada ama o macaco É cachaça, é cachaça, é cachaça E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? A mulherada doida com leitura E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? Ela desce só me rebola em cima do parede, eu peço esse vai, 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 vai Vai descendo, vai, 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 vai subindo Vai, 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 vai descendo, vai, 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 vai subindo Eita menina, equipe Gravalho de Grato, tá aí estourado Saudinho Gravaçote Saudinho Gravaçote O macaco não toma leite, gato não come banana Mas tem um negocinho, a mulherada ama o macaco Não toma leite, gato não come banana Mas tem um negocinho, se o Roberto ama vai É cachaça, é cachaça, é cachaça É cachaça, é cachaça, é cachaça E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? A mulherada doida com leitura na mão E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? Ela sabe, rebola em cima do parede, eu peço esse vai, 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 vai Vai, 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 vai descendo, vai, 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 vai Descendo, vai, 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 vai Vai duro que eu não sou? E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? A mulherada doida com leitura narafa E onde é essa mesmo? E onde é essa mesmo? Ela sabe, rebola em cima do parede, eu peço esse vai, 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 vai Vai, 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 vai Pulindo, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu saio no meu carro Pra te procurar Por toda a cidade Mas você não está Eu te mando um WhatsApp Mas você não responde Onde você se esconde Eu quero te encontrar E no som do meu carro Tô andando o CD A boca que você E você pode ouvir E é duro saber Que tudo acabou O céu que restou A sorridão em mim Eu saio no meu carro Pra te procurar E por toda a cidade E por toda a cidade Mas você não está Eu te mando um Facebook Mas você não responde Onde você se esconde Eu quero te encontrar E no som do meu carro E no som do meu carro Tô andando o CD E é duro saber E tudo acabou O céu que restou Só é que tá zozinha Mas se fecha os olhos Se imagina no ar Talvez pareça Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Eu sou a porta feijar Amor da minha cabeça Amor do meu cavalo E o preço A pena eu só sei o que eu tinha A lua até veio jornal Pra não ficar com ela Os quatro pretos de amor Eu tô seu marinha Eu vou seu marinha Eu vou ser marinha Eu vou ser marinha Eu vou ser marinha E você precisa mudar Mas se fecha os olhos Se imagina no ar Talvez pareça uma cena Ali, Hollywood, se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor, como as outras, só mais uma que passou Eu sou a porta beija, pra mudar minha cabeça, a tua boca vale o preço, a peneira e seu secadinho A lua até beijou o mar, pra não ficar de velha, buscou teu preso e mude amor Eu vou ser o Mariela 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 Tarso e Gabriela Edilson e Ana do Deposto Nossa senhora, sorte Bebida a lanchezinho do seu privado Ei, família Ei, senhora Papagô, os corações apaixonados Meu parceiro, Evandro Gabriela Casalzinho apaixonado Ah, estou de voz e eu reconheço Misturado de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de melegar Eu achei que tava só alimentando Tarso e Gabriela Respirei aliviado Todo amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contra de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu só nasci a peito Eu vou no céu Como os bons amantes E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu só nasci a peito Eu vou no céu Como os bons amantes É o pino aqui no meio do bom Ah, estou de voz e eu reconheço Misturado de medo e desejo Tua flutuando a tua coragem de melegar Eu achei que tava só alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando vi tua voz Respirei aliviado Luca do Almoço Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contra de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu só nasci a peito Eu vou no céu Como os bons amantes E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu só nasci a peito Eu vou no céu Como os bons amantes É o pino aqui no meio do bom Meu parceiro em sal de chão Tá aí, vaga, prazer Con grasso E se meu amor Vitor Borracharia Ela são e Gabriela E se é o nano Rapa é o da palha Para a parceria de manhã Vou jogar no zusammen Eu cansei de ouvir tantas coisas em você Mas quando fica louca E você de minha nariz Sobe na minha Ferrari E hoje eu tô botando todas pra você beber Vem que eu vou te dar Vem, vamos luchar A coventa fica louca Hoje tudo vai rolar Vem que eu vou te dar Vem, vamos luchar Aproveitando a nossa Hoje tudo vai rolar Quer subir, quer? Quer subir no barilhão Ela depois que fica louca E a dona do padrão Quer subir, quer? Quer subir no barilhão Só pra fazer com o sujo O poder da nossa nação Quer subir, quer? Quer subir no barilhão Ela depois que fica louca E a dona do padrão Quer subir, quer? Quer subir no barilhão Pra sentir gostoso O poder da nossa nação Aquele voce abraça aquela vez ali Onde tá toda a minha família É que eu sei de ouvir tantas coisas em você Mas quando fica louca E você de minha nave Sobe na minha Ferrari E hoje eu tô botando todas pra você beber Que tem que eu vou te dar Vem, vamos luchar Aproveitando a nossa Hoje tudo vai rolar Vem, que eu vou te dar Vem, que eu vou te dar Aproveita, fica louco O paredão já vai tocar O paredão de jovem Eu subi, quer? Quer subir no barilhão Ela depois que fica louca E a dona do padrão Eu subi, quer? Quer subir no barilhão Pra fazer com o sujo O poder da nossa nação E quer subir, quer? Quer subir no som O do paredão Pra sentir gostoso O poder da nossa nação Quer subir, quer? Quer subir no barilhão Pra sentir gostoso O poder da nossa nação Claudinho Gravações Gravando o duplo e crado Esse é o moral E a equipe grava nóis Ei, Janelino Meu parceiro Juliane Esse é o moral Nelson e Gabriela Do padrão O passaporte dela tá aqui mesmo É do padrão É do padrão O poder do dinheiro Começa no coração Camisa, carvencada Lá com o cieno, o tênis O lupa daima Continua pra se caindo Eu chego na balada Eu nem acredito A mulher anda endoidando o meu canto Desculpa, essa modinha Vou lhe beijando Deixa-me diga o jeito aí Pra conta do garçom Que só raiou, seu motinho Vou lhe beijando Deixa-me diga o jeito aí Pra conta do garçom Deixa-me diga o jeito aí Pra conta do garçom Não vinha andar a ver A gente restripa Deixa-me se deixou E as alvinhas Vinha andar a ver Eu não sou que a estragos Ela não quer ter marido Ela só tom de olho É um poder aquisitivo Ela só tá estragos Ela nunca lá vou ver E o passaporte dela Tá aqui dentro da... É do patrão 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 Eu passo a morte dela Tá aqui dentro da cadeira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Conte seu coração Eita menina Equipe no grau Tá estourado da mata, né? Bora Lucas Fabinho do Guado Gocas Marca as presenças Pelo abraço Camisa cabemclã Ela cozinha meu tênis Lupa daima Continuando a pós se caindo Chegou na balada Eu nem acredito A mulherada e doida No meu gato sem limite Eu sou ronha, sambodinho O bruleiro e o xandor Deixa-me em gojeta E pra conta do garçom Que dia fecha a luz E deixa o meu cordão brilhar E as alvinhas daram E a gente ia sentar Eu não sei o que é saco Se ela não quer ter marido Ela só tô de olho É do poder aquisitivo Eu não sei o que é saco Se ela não quer na bobeira E o passaporte dela Tá aqui dentro da cadeira É do patrão É do patrão E o passaporte dela Tá aqui dentro da cadeira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Conte seu coração Agora É do patrão É do patrão Eu faço a parte dela Tá aqui dentro da cadeira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Conte seu coração É do patrão Pode ficar com quem quiser Eu não lembro Que tu resiste Tô nem aí Solteiro não leva a ti Pode ficar com quem quiser Eu não lembro Que tu resiste Tô nem aí Solteiro não leva a ti É do patrão É do patrão É do patrão É do patrão Eu não lembro É do patrão Pode ficar com quem quiser Eu me lembro que não existe Tô nem aí, sou preto Não leva a gente Só me lembro de vocês Que viraram o canto Só me lembro de vocês E eu tô sentindo Fala que você já tava plantando Por aí ficando Toda noite saiba Com o dia e volta E não se você Entendeu, eu lembro Já tava bebendo E não teve respeito Eu sei que a sua islação é tirar onda Moça que tá por cima E eu tô por baixo Querendo botar em mim Pra manigrar do votário Nunca dos almoços Pode ficar com quem quiser Eu me lembro que não existe Tô nem aí, sou preto Não leva a gente Pode ficar com quem quiser Tô nem aí, sou preto Não leva a gente Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Tô nem aí, sou preto Não leva a gente Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu resiste Tô nem aí, sou preto Não leva a gente Dá o som, Gabriela Ei, Jair Edson, Piano do Caposto Você na site Regina Lanches Vivo Zé Pervático Mel Cabral Manel do Sanrede Daniel do Frango Barbosa do Frango Rogério Burgos E Felipe Gomes Bora meu parceiro galego Bora meu parceiro galego Tchau, tchau